Não clonava cartão não, tá? Descobri aqui que o bagulho é só droga mesmo. Isso aí é porque tinha outra ocorrência, a gente acaba às vezes confundindo. Mas a questão é a seguinte, Natália. Estudante de medicina, vírgula, traficante, porque se estivesse estudando, levando a sério a faculdade, quatro anos se dedicando ali a um conteúdo tão, né, massivo, tão denso, mas pra pegar o apartamento dele, sendo encontrados aí dois quilos de cocaína, vendido, particionado. Daqui a pouco eu vou falando os detalhes aqui, porque eu vou direto com o delegado, doutor Tiago. Ele tá aqui com todas as informações da DENAC, Delegacia de Repressão a Narcóticos. Doutor Tiago Torres, boa noite, obrigada por ter vindo. Boa noite. Me conta melhor essa história, porque é estudante de medicina, mas traficante, na verdade, né? Como é que vocês encontraram droga no apartamento dele? Sim, a DENAC recebeu a denúncia que ele estaria vendendo a cocaína nas imediações ali do setor Campinas. E ontem à noite, a equipe na diligência prendeu ele e dentro do carro encontrou um pouco de cocaína já particionada pra entrega. Foram até a residência dele e lá encontraram mais, aproximadamente, dois quilos de cocaína. Uma cocaína com alto teor de pureza, que era vendida a 50 reais o grama. Então, fazendo os cálculos aí de dois quilos, era praticamente 100 mil reais que ele poderia ter vendido, né? Foi preso, encaminhado pra DENAC e lá é identificado que ele era um estudante de medicina, tava com a faculdade trancada há oito meses e já tinha estudado quatro anos. Agora, pasmem pro detalhe, né, doutor? Por que que ele justificou que tava traficando aos 36 anos com família, filho, apartamento, lá vendendo droga, gente? Ele disse que há oito meses ele tava sem condições de pagar as parcelas da faculdade, ficou sem emprego e começou a vender droga. Ou seja, pra polícia essa história é lorota, é aquela antiga, né? É, a justificativa dele, né? Mas nada justifica a venda do entorpecente. Porque tudo bem que a gente sabe que faculdade de medicina é carésima, né? Ainda mais, tá aí na reta final, que nada justifica se você tá desempregado, tá difícil a situação, tão vivendo um momento de pandemia, de muita loucura. Mas, traficar, ele tinha algum histórico sobre isso? Ele falou que já tinha feito antes? Não, ele não deu maiores detalhes, ele só justificou dessa forma o tráfico dele, mas não quis identificar quem era o fornecedor ou outros dados. Agora a investigação continua nesse sentido. Ele tava com a família no apartamento, mas ele tinha comparsas, agia sozinho, tinha algum... Ele agia sozinho, ele colocava a droga no carro dele e fazia as entregas, já deixava a droga separada em um compartimento dentro do carro, fazia as entregas e voltava pra residência dele. E vendia o que, na faculdade ou na região de Campinas? Vendia na região de Campinas e imediações. Porque a faculdade tá parada agora, não tem como, online, né? Tá parada. Isso é complicado. Mas tá aí as informações todas da DENARC. Obrigada, doutor Tiago. Obrigado. É, infelizmente, Natália, a gente vê que, assim, independente de carreira, profissão, é uma questão de caráter. Você pode ser o que você quiser, menos bandido. É a escolha, né, nesse mundo. Exatamente. Você falou aí do online, Débora. Eu não duvido nada que daqui um dia eles vão dar um jeito de vender online também. Se é que já não tá acontecendo, né? Ah, sim.